Olá fera, aqui nós temos uma justaposição aí de lentes, então vai lembrar o teorema da vergência. Nós temos duas lentes delgadas, ou seja, espessura praticamente zero, desprezível, uma convergente de distância focal f1 igual a mais um metro e outra divergente colocada, pregada nela, as duas estão juntas, de distância focal f2 menos dois metros. Ele foi até bonzinho em ter nos dado sinal, ele não precisava. O que a gente vai fazer? A gente vai trocar essas duas lentes por uma só e a gente vai fazer isso a partir do teorema da vergência, que diz que a lente equivalente que pode substituir esse sistema, é a soma das vergências de cada uma das lentes. E como é que calcula a vergência? 1 sobre f. Então a vergência equivalente vai dar 1 sobre f1, que é mais 1, somado com 1 sobre f2, que é menos 2. Então nós temos aqui 1 menos, porque esse menos vem para cá, 1 menos 1,5. 1 menos 1,5 dá 1,5. Beleza? Fazendo essa conta aqui, tira o mínimo e vai e desenvolve 1 menos 1,5 vai dar 1,5. Então nós temos a vergência. Logo, 1 sobre o foco equivalente vai dar 1,5. Logo, o foco equivalente dá 2 metros, ok? Encontramos a partir do teorema da vergência quanto é o foco da lente equivalente que vai substituir essas duas. Reparou que naturalmente saiu positivo? Lembra, eu pulei essas contas porque nós estamos aprendendo aqui física. Essas contas são do escopo da matemática, tá bom? Então você faça aí com calma que vai dar exatamente isso. O foco da equivalente que vai substituir essas duas deu positivo. Logo, essas duas juntas, essas duas juntas que estão aqui, vai dar um sistema de uma única lente convergente de distância focal 2 metros. Então já encontramos quem é a lente única que substitui essas duas. E agora a gente vai para o problema, porque ele vai colocar aqui um objeto que está a uma distância de 3 metros dessas lentes. Só que essas lentes eu acabei de substituir por uma só. Então nós temos o DO e nós temos o foco da equivalente, que são 2 metros. E aí a gente pode aplicar a equação dos pontos conjugados, 1 sobre F, 1 sobre DI mais 1 sobre DO, que é a mesma coisa que DI DO igual a FDI mais DO. Tranquilos? Massa. Vou só substituir os números e encontrar a que distância a imagem vai ficar dessa lente equivalente, que é o sistema de lentes, que é a pergunta final dele. Então a dificuldade mora aí em a gente lembrar como é que se trabalha com a associação justaposta de lente. DI vezes o DO que é 3 é o F que é 2, DI mais DO que é 3. Então nós temos 3 DI é igual a 2 DI mais 6. Passando 2 para cá vai ficar 1. Então nós temos que o DI vai dar 6 metros. A imagem vai se formar a 6 metros desse sistema de lentes. Ok? Um forte abraço e até a próxima! Tchau!